Música Fala bebê Eu tô conseguindo Tá rouca Lulu Eu tô sem condições, mas eu estou onde? Onde? Na final do Paulista Feminino São Paulo e Corinthians Boatos de que teremos recorde de público No futebol feminino E eu acho que vai ser um jogaço Porque o São Paulo ganhou de 1 a 0 Já pro pé direito o Matão Jogou muita bola E aí o Corinthians com 40 mil aqui Vai querer fazer bonito Bora então pro jogo, Passa a Bola Música Música Trapa galera, a nossa imprensa feminina Olha só quanta mulher Manda beijo pro Passa a Bola Olha quanta mulher, dá um oi pro Passa Essa trabalha Gente, é cheio de tudo Olha minha repórter aqui Tudo bem meninas? Só mulheres É isso que a gente gosta de ver Mulheres crescendo Essa daqui é a dona da p*** Ela tá pegando a ordem Eu já vou sair do campo Desculpa por isso, tá bom? Não, pode deixar Ou pode, dá um aqui Ou lá ou aqui Ou lá ou aqui Você fica lá e depois você vem pra cá A hora que tiver o hilo, entendeu? Desculpa pessoal Desculpa por isso Bora Lulu, sair do campo Pronto O jogo vai começar, ó Jogaço Tá cheio de jogaço Isso é demais É muito legal Demais Agora, ó Tô achando o caminho Pra ir pra torcida agora Pra assistir o jogo Aqui ó, meados de Itaquera pra vocês Caminhos de bastidores Vamos nessa Disseram que a gente vai assistir com a trupe do Passa a Bola Eu tô ansioso pra encontrar a Nath Nossa, a Nath deve tá aqui Eu quero ver se a Nath vai dançar Fala galera Tô chegando aqui num setor onde o negócio acontece Onde a Fiel faz a festa Vou mostrar pra vocês o que é no setor norte Vamos ver, hein O Poringão ganhar hoje Fazer vários gols pra Fiel Comemorar Vamos nascer Começou o jogo Estamos aqui na dear play A torcida tá pressionando bastante Coríntia tá indo pra cima. Antes que todo mundo comece a encher, essa é São Paulina! Tô torcendo pra um bom jogo, pra um bom resultado, só de vez, só que cheio. Pra mim, já é muito legal, fechou? Então, já deixa seu like, se inscreve no canal, porque hoje tem um vídeo fera pra vocês. Música Olha quem a gente encontrou. A celebridade é assim, placar de jogo. Só pra começar aquele papo de leve. Eu acho que vai ser 1 a 0, Corinthians. E aí? E aí, vamos ver um pouquinho pra começar o 1 a 0. Que show maravilhoso. Tirou o show da Red 4. É, porque o São Paulo tá bem, tá bem postado. Quando a gente tá conseguindo criar, vamos ver. Quero saber se a Andressa Alves tá nervosa lá em casa. Não, ela tá... nem conseguiu dormir. Meu, vocês têm noção, lá na Itália é madrugada, ela tá vendo o jogo. Tá acordada? Tá acordada. A gente sabe se é coritinha na boca. A gente tá doendo as unhas. Minha fome tá batendo. Minha fome no canal de quem come muito. A primeira coisa que essa mulher falou quando pisou no estádio foi... Quero uma pipoca. Aí eu fui lá e tinha a de 15 e a de 40. Obrigada. Volta do Alessandra comendo. Música 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 Eu vou ali embaixo falar pra mim que mandou por favor. Arthur, troca a bica aí, Arthur, por favor, mano. Não! Olha esse vacilo, São Paulo tem a chance, Naná bateu! Gol! Gol do São Paulo e a torcida do Corinthians tá cantando mais alto ainda. 2x1, hein? Não vou almoçar. Não acredito nisso. Que falha, hein? Final de primeiro tempo, terminamos assim, Corinthians 2, São Paulo 1. Rolam boatos que Promella Rosa e Raíssa Leal estão no estádio, então vamos atrás delas. Prontente, você tá comportada na casa dela ou se você gritou gol? Não, eu tô de boa. Mas não tinha como não comemorar aquele primeiro gol do Corinthians. Que golaço foi aquele. Ele tinha como. Que golaço? Não, joga demais. Ô, a gente quer saber quando você vai jogar uma bola com a gente, você também, que você é craque que eu tô sabendo. Tenta. Meu, a gente vai jogar assim, agora que estamos de mini-férias. O Raíssa deu uma pergunta séria pra te fazer. Molhou. Quantos dias você foi na escola esse ano? Eu acho que não foi dois meses direto. Mas eu fiquei online, ó. É, calma, rapaziada. Mas eu fiquei online. Eu ganhei uma medalha ali, assisti uma aula aqui. Tipo assim, você vira pra escola e fala, ó, eu falto dois meses cada medalha que eu trouxer. Beleza. Tô suave. Vou voltar à vontade. Vamos deixar vocês ainda assistirem o jogo aí. Começou lá. Vamos te ver. Tamo junto. Se cuida. É nóis. Ó, a gente quer vocês dois juntos. Não vai embora sem gravar quase um final. Não, a gente vai ficar aqui ainda. Tá bom. Quero ver se vocês vão dar um pau na gente ou se vocês são só papinho mesmo. Não, mas quero ver se, ó, toca. É só tapa de qualidade. Tô. Tamo junto. E agora vem Corinthians. Boliana invadiu, cruzou essa bola, Adriana, de esquerda. Gol. 45 do segundo tempo, atréscimo. Gol do Corinthians. O gol do Corinthians. 2x2. Olha, impressionante. 2x2 na soma. A Corinthians acabou de fazer mais um gol impressionante. Vamos achar o 3x2 no Corinthians. E quem? Bateu 45 já. Agora. Esquece. Vem a saber da Nath. Olha a Nath. É na cor que você fez. Vamos Corinthians! Estou aqui com a campeã. Esse momento, Nath. É todo meu. É todo seu. Esse. 3x3. Ó, beija aqui, beija aqui. 3x3. Esse momento é dessa mulher. 3x3. 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 É tudo nosso! É tudo nosso! É tudo nosso! Pronto, já dei a volta olímpica que eu sou influência! Você tá mandando a volta olímpica! Nossa, compró? É! Que maravilhosa! Mais um, hein? Mais um, hein? Mais um, graças a Deus! Parabéns! Minha unha nem tá pintada, mano! Deixa eu ver! Hoje não dá pra segurar troféu nem taça! Agora eu sou jogador de igual mesmo! Não quer se tirar manicure! Não tem esse perigo! Você dançou na Libertadores, eu tenho que dançar no pau de escândalo! Deixa eu ver! Vai! Calma, respira! Calma, respira! Calma, respira! Calma, respira! Calma, respira! Que isso! É de campeão! E o final? Chega! Que bonita! Você tá maluco! Você tava muito inspirada! Eu falei que você ia fazer dois! Sério? Masterclass anótico! 10! E quantos aninhos mesmo? Nas costas? Não precisa falar essa parte! Caramba! Caramba! Porque as minas novinhas que jogam muito! O que essa mulher joga de... 36! Eu falei 34 pra galera! Vamos deixar assim! Estão voando! Deixa eu ver seu troféuzinho! Que isso! Leva minha GoPro pro pódio! Participar da comemoração de vocês! Tá chul! É a sensação que é hoje aqui! Você vê meus milagros! Eu não falo que tão lera! Estou muito feliz! Sensação maravilhosa! Não tem coisa melhor do que esse! Mas pode todos os campeonatos ganhar! Todos os campeonatos! Vai Corinthians! Mano! É tudo nosso! É a gente! Plana do Tri! Deu tudo certo! É o nosso objetivo! Só faltava o Paulista e chegou! É! Vião! Vou pra casa feliz! Descansar! Churrasquinho final de semana! Aqui é a Curitiba! Falou! Quem ri por último, ri melhor! Ah! Campeão né! A gente ganhou tudo esse ano! Esquece! Você é louco! Satisfação demais! Olha a entrevista! Satisfação demais! Nossa GoPro tá no pódio! Nossa GoPro vai receber uma medalha! Meu Deus! Que dia! Olha lá! Olha lá! Abaixou a mão pra ele! Olha! Olha! Ei! Segura direito! Olha lá! Olha lá! Olha lá! A sensação é muito boa! Muito trabalho! Ó! Muito respeito! Ei! Ó! Essa aqui é pra poucos, hein! Agora é aí! Ei! Vai ganhar a TAS com a nossa imagem! Ai! Não pediu que eu não vai chamar, mano! A Bíblia! É campeão! É campeão! É campeão! O que é campeão? O que é campeão? O que é campeão? Mais uma. Quero evento que a gente for, ó. Brilhando. Sarrafo aqui, ó. Mas eu falo. Chegamos em mais uma. Vai deixando seu like já, se inscreve no canal, comenta aí. Nath, chega pra cá, pô. É, por favor. Por favor, no meio, Nath. Eu queria dizer o seguinte. A Nath sempre fica feliz com a nossa alegria. Ela não torce pro nosso time. Ela briga com as pessoas por nossa causa. É verdade. Postou foto minha campeã da Libertadores. Eu queria dizer, Nath, esse momento é todo seu. Que ajuda a fazer o canal acontecer do jeito que ele é. Você que é peça fundamental na nossa história, na nossa construção, desde o primeiro dia. A gente ama muito ter você com a gente. Não vai chorar, Nath, que eu já tô chorando. É tudo isso seu. A gente tá muito feliz de ter você aqui com a gente. Você merece muito esse título. Essa arena. Eu espero que você esteja nesse campo. Nath, você realizou um sonho hoje? Sim. Eu já vi o Corinthians Feminino ser campeão aqui esse ano. É a segunda vez. Mas ver 30 mil pessoas aqui apoiando 90 minutos, as meninas. É marcante porque depois de um ano tão difícil que a gente viveu com essa pandemia. E ver a galera querer vir pro estádio, brigar, pra poder conseguir o ingresso e vir aqui só pra apoiar as meninas. É muito emocionante. Eu acho que essas lágrimas aqui já disse tudo. Todo mundo sabe, enfim, que eu sou São Paulina, né, óbvio, mas acho que meu rostinho diz muito também o quão é legal ver a modalidade crescendo, os times evoluindo, investimento, estádio cheio pra ver as meninas jogarem. Então é isso. Passa a bola é uma sementinha no meio disso tudo, né, Lulu? Tem o maior orgulho da gente. Eu também, muito. E mais do que isso, a gente tá com o sublimado, todo mundo. O pessoal se matando nas torcidas, brigando na internet por causa de rivalidade. E olha aqui, o jeito que as jogadoras tratam a gente, o jeito que a gente torce pelas pessoas que a gente conhece, que se esforçam, que trabalham um monte. Então é isso, futebol é diversão, é brincadeira, é título, é amor. Cada uma que torce pra um time e todo mundo torce uma pela outra. É isso que importa, né? Tamo junto, então, eee! Se inscrevam no canal, que deixe seu comentário. Ah, e Nath, onde a gente vai chegar? Nath! Na Lua! Ai, meu Deus! Não, a gente acertou o placar? Qual vai ser o nosso ápice no próximo ano? Um milhão de inscritos. Que é isso, Nath? Copa do Mundo no Catar. Ivapo! Ivapo! Aê! Brasil campeão, amém! Ai, meu Deus! Um beijo pra vocês, tamo junto! Até a próxima!